Bom demais! Oferecimento Skin Refri agora é Viva Skin! Viva junto! Viva Skin! IUF! A moda com atitude! Instituto Educacional São Sebastião, superando desafios! Espetacular e centro de beleza! Fique linda, fique espetacular! Pousada BGK, Praia de Barra Grande, Centro Educacional Machado de Assis, venha compartilhar a alegria de ser sema! E Colégio Cristus! Olá pessoal, muito boa tarde! 30 de janeiro de 2016, o Bom Demais está no ar! E hoje nós estamos totalmente em ritmo de muita folia! Porque já já tem o curso, logo mais tem carnaval! E é nesse clima que a gente começa o programa de hoje! De olhando o que vai rolar! Vem pro meu laço e vem, que hoje tem! Vem meu bem, além de um corpo cheio! Terra é terminar a noite com alguém! Vem pro meu laço e vem, que hoje tem! Vem meu bem, lá pela minha casa! Com champanhe e salada... E olha, já começa o Bom Demais de hoje! Te mostrando o look que eu estou usando! Porque gente, para tudo! E olha só que vestido incrível! Esse look da Iufi, maravilhoso! Olha só que look incrível, gente! Esse vestido eu amei muito, gostou? Então corre lá na Iufi, que é uma peça exclusiva da loja! Olha, tudo trabalhado na renda, né? Aqui por baixo é um pano cor da pele, né? Olha que bacana! Todo justinho no corpo, é um tubinho, né? No comprimentozinho maior também! Olha só que mara, gente! Amei muito, gostou? Então passa lá na Iufi e dá uma olhadinha nas novidades para essa semana que estão bombando! Porque lembrando que toda semana tem novidade na loja, tá? Não importa o seu estilo, não importa se você é moderna, básica, descolada, casual... Eu tenho certeza que lá na Iufi você vai encontrar sempre um look que combina com você! Aproveite de todo o conforto que a loja oferece e de todas as facilidades de pagamento! Toda semana tem coleção nova! Gente, a coleção para o carnaval está incrível! Corre na loja para ficar bonita, na moda e bem estilosa só mesmo lá na Iufi! Eu só uso as roupas da Iufi sempre no meu dia a dia e sempre aqui no Bom Demais! Iufi na cabeça, tá bom? Iufi, a moda com atitude! Eu uso, indico e aprovo a marca! Telefone para contato é o 3133 2060! Tereza no Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside! Dá uma passagem lá você também, tá? E já que hoje é sabadão, já já tem curso, logo mais semana que vem tem carnaval, você tem que estar bem na fita, não é verdade? Então para ficar bem na fita, bonita, gostosa, sabe o que você vai fazer? Corre no Centro de Beleza Espetacular! Porque lá sim é o lugar certo para você cuidar da sua beleza, colocar a beleza em dias, tá bom? Lá você pode fazer unhas maravilhosas, tá? Tem uma esmalteria completa com vários esmaltes de várias marcas também, tá bom? Várias cores, pode fazer aquele cabelo maravilhoso, um penteado, maquiagem, massagem, enfim! Lá tem tudo para sua pele, cabelo, unhas e rosto! Passa lá no Centro de Beleza Espetacular e para dar aquele grau e sair de lá sempre mais bonita! Liga logo e agenda seu horário, porque o salão é sempre lotado e que os profissionais de lá são de altíssima qualidade! Só tem gente boa lá no Centro de Beleza Espetacular, tá bom? Dá uma passagem lá, telefone para contato no seu vídeo, tá bom? E a gente está aqui falando totalmente em clima de carnaval, gente! Hoje, dia 30, é dia do nosso curso, né? Já já a gente está aí fazendo parte dessa grande folia, a essa hora deve estar todo mundo aí nos preparativos, já se agilizando, colocando a fantasia e se vestindo de alegria para o corredor da folia, não é isso? E tem camarote CH VIP bom demais, tá bom? Não perde não, já garanta logo se você ainda não tem, ainda dá tempo na porta do camarote, estão sendo vendidas as camisas para você fazer parte dessa grande alegria que vai ser compartilhada esse curso, junto com a turma do CH. CH VIP bom demais, camarote completíssimo, incluso bebida, né? Skol liberado e lembrando que a Skol, gente, é geladíssima! E tem Skol até para muito tempo, tá? 11h30, ainda vai ter Skol para a galera. Teremos buffet também de frios, doces, sushis, pessoal do Revitado Salão também vai estar com a gente lá fazendo parte, maquiando a mulherada, fazendo um penteado bem bacana. Então, espero todos vocês lá para curtirem com a gente o corso no camarote, claro, CH VIP bom demais. De olho no VT! E, gente, olha só que maravilha! A dona Florinda e a turma do CH continuam percorrendo todos os pré-carnavais aqui de nossa capital. E eu vou falar com ela, Chiqui, me conta. Há poucos dias do corso, como é que está o coração? Mas a alegria é essa aí que o pessoal está mostrando. Você está enxutinha, mas nós estamos todos molhados. Ninguém vai se averir do carnaval. Está todo mundo pulando, empurrando. Dona Florinda! E aí, dona Florinda, percorrendo sempre os pré-carnavais aqui, já para mostrar um pouquinho do que vem por aí no consul, né? Vamos finalizar no consul com chave de ouro. E você sabe, CH e bom demais, é bom demais. É bom demais! Você gostou aqui da Kombi? Perfeito, perfeito! A dona Florinda veio com tudo, né? Oi, sim, sim! E a galera encosta aí para dançar. Dança para a gente ver, vai! E ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Destos e anos em noquece. Ela desce, ela desce, ela desce. Vai, desce o meu chão, vai, vai, vai. E ela desce, ela desce, ela desce. Tu já nasceu com o remelexo no corpo? Já, já nasci com o remelexo. Adoro o carnaval, perfeito! Qual o segredo para dançar tão bem assim? Vou com um ano. É muito rético, é muito rético. A tag dance está ótima. A fã do CH está top, é tudo de bom. E a tag dance vem com o remelexo, é tudo de bom. Vai subir na dona Florinda e curtir o remelexo direto do CH, né? É, dois anos que eu vou para o CH. É o bloco das atrações, é o bloco melhor do curso. É tudo, o bloco top. As mulheres bonitas e tudo. Eita, gente, ó, falta menos de uma semana, viu? Tá, tô garantindo o meu essa semana que eu não posso perder. Dois anos, top, o bloco é top. Esse ano vai ser o melhor de todos os anos. Claro que sim. Sempre a gente procura a excelência de fazer carnaval. A gente não busca lucro, a gente quer que a gente tenha um carnaval perfeito. É tanto que você vê a luta da gente andando na chuva, tô te acompanhando na chuva e o carnaval vai rolando. Gente, me conta, a galera tá empurrando o carro, hein? É, o combustível é alto. Mas é alcatílico. Olha aí, gente. A gente vai indo também, a gente vai indo. Todo mundo lá, curtindo o curso, no melhor camarote, no melhor espaço. CHVIP vai ser bom demais. Agora eu tenho um recadinho pra você. Porque, olha, seja qual for o caminho que você irá seguir, faça a escolha certa e prepare-se para todos os desafios. Venha estudar no Instituto Educacional São Sebastião, que prepara o aluno para a vida escolar, familiar e social. Educação infantil, ensino fundamental e agora com o ensino médio. Salas climatizadas e monitoradas por câmeras. Reforço escolar, aulas de dança, violão e karatê. Acompanhamento com psicopedagogo, fonodiólogo e nutricionista. Aulas de empreendedorismo e xadrez. Gargurária diferenciada para os alunos no ensino médio e com os melhores professores da cidade. Instituto Educacional São Sebastião, Avenida João Isidoro França, Zona Norte, Quadra 9, Casa 2, Conjunto Itaperu. Instituto Educacional São Sebastião, superando desafios. Música Música